Oi, tudo ao vivo aqui no nosso Jornal do Ambiente, retorna para o Rio de Janeiro, 70 mil pessoas não tomaram a primeira dose da vacina. Ô Rodrigo Viga, são os sommeliers de vacina, é isso? É por causa da escolha de vacina? É, a turma que está escolhendo vacina está olhando o cardápio do PNI, que tem quatro vacinas autorizadas, né, Coronavac, AstraZeneca, Janssen, que está sendo muito aplicado, inclusive, nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro e Pfizer, e está buscando postos de saúde, aguardando o melhor momento para tomar a vacina que acha melhor, mais eficiente, com maior eficácia, ou que mais se enquadra até mesmo em perfis ideológicos das pessoas. Isso está gerando uma preocupação danada aqui no Rio de Janeiro, eu conversei agora há pouco, pelo telefone com o secretário municipal de saúde, o Daniel Sorães, e ele me disse que, para evitar sommeliers de vacina, a escolha de vacina, qual vai ser o procedimento? Meu caro Tiago, diminuir a frequência de repescagem aqui no Rio de Janeiro. No último sábado, as filas eram enormes, eram gigantes nos postos de saúde do Rio de Janeiro, porque havia oferta de determinadas vacinas que caíram, vamos dizer assim, no gosto do sommelier de imunizante. Não é que as repescagens vão acabar, mas elas vão diminuir. Já na semana que vem, segundo ele, não haverá mais. Essa semana todinha tem sido para pessoas com 42 a 40 anos, e todos os dias tem direito à repescagem. Na semana que vem, não haverá sequer um dia de repescagem. Por que essa semana tem muita data para repescagem? Porque essa é uma semana considerada importante, porque dos internados na rede municipal de saúde do Rio de Janeiro, 49% é a fotografia de momento, tem idade entre 40 e 59 anos de idade. A partir do momento que baixar a data da vacinação para menos de 40 anos, existe uma preocupação um pouco menor, por isso dará para abrir mão da repescagem. E aí o sommelier de vacina vai lá para o fim da fila, viu, meu caro Tiago? É isso. Ô Vigley, mudando de assunto, depois de ser caçado, o ex-vereador Jairinho agora pediu para ser solto? Exatamente. Na defesa entregue à Justiça do Rio de Janeiro, ele pede para ser solto, para que seja julgado, seja esse processo transcurra no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Com ele fora da prisão, ele e Monique Medeiros, a mãe de Henri Borel, estão presos desde o mês de abril. Ele quer responder, vamos dizer assim, esse processo em liberdade. E nesse documento entregue pela defesa do Dr. Jairinho à Justiça do Rio de Janeiro, algumas frases e palavras pinceladas chamam bastante a atenção. Que ele é um bom pai, sempre foi um bom marido, sempre foi um pai atencioso, um pai carinhoso com os filhos. A gente não pode esquecer que o Ministério Público e a Polícia do Rio de Janeiro apontam ele como protagonista da morte do menino Henri Borel, de 4 anos de idade, e que há outros dois indiciamentos de Dr. Jairinho promovidos pela Polícia do Rio de Janeiro por agressões a ex-enteados de ex-companheiras. O pai do Henri Borel, o engenheiro Liniel Borel, ele, inclusive, essa madrugada, postou nas redes sociais uma mensagem de indignação com esse pedido de revogação da prisão de Dr. Jairinho. E uma das frases dessa postagem, que é também em memória ao filho de 4 anos de idade que morreu em março desse ano, ele diz que as pessoas que sujaram as mãos de sangue na morte de um inocente continuam propagando, continuam propalando indiferença e muita mentira, meu caro Tiago.